A Justiça do Trabalho em Divinópolis, no centro-oeste de Minas, condenou uma farmácia a idenizar em 5 mil reais uma atendente que foi, abre aspas, orientada, fecha aspas, pela gerente a prender o cabelo Black Power com uma rendinha, abre aspas, para não assustar os clientes, fecha aspas. Bem, a decisão é da desembargadora Jaqueline Monteiro de Lima, que negou provimento ao recurso da farmácia, que já havia sido condenada em primeira instância a pagar a ex-funcionária indenização pelos danos morais sofridos. A desembargadora ressaltou que o pedido da gerente causou uma situação degradante para a trabalhadora, abre aspas, pouco importa aqui que o uso de cabelos presos fosse uma regra na empresa, Uma vez que não foi esse o motivo apresentado à autora, mas a degradante alegação de que ela iria, abre aspas, assustar, fecha aspas, os clientes, caso permanecesse com os cabelos soltos, no estilo Black Power. Bem, ainda segundo a magistrada, abre aspas, a alegação, além de ofensiva e discriminatória, tem cunho nitidamente racista, não podendo de forma alguma ser respaldada pela justiça do trabalho, fecha aspas. Por unanimidade, os julgadores do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais acompanharam o entendimento da relatora. A indenização já foi paga à trabalhadora e o processo foi arquivado. Segundo a decisão, o dano à trabalhadora foi claro, assim como a culpa da empresa, pois o empregador é responsável pelas ações dos funcionários, nesse caso a gerente, e deve garantir um ambiente de trabalho respeitoso, é o que diz a desembargadora. Bem, para a desembargadora, embora a discriminação não tenha se repetido, isso não tira o direito da atendente a uma indenização por danos morais. A juíza ressaltou que, abre aspas, orientação, fecha aspas, atingiu a honra e dignidade da trabalhadora, considerando o conteúdo racista e discriminatório do comentário.